Preparo um mante-guri Enquanto eu desensinho Venho cansado meu filho Mas aguentando o tranco Corre a minha fronteira Que eu largo o pingo no pasto Enquanto o pingo no pasto Vai e rebusca meu banco Me serve o mante-guri Grita pra mãe que me achego Pega o buçal e os peleiros E leva lá pra o galpão Depois te estendo a mão Rude cheia negá-los E com carinho te falo Das lidas de marcação E com carinho te falo Das lidas de marcação Me serve o mante-guri E vem matear Comigo escuta as coisas As que digo Vai aprendendo mais Pois quando o laço da vida De pé a largar Pua fora Vai precisar Sem demora De algum conselho do pai Ah meu filho Escuta os conselhos do teu pai Pois tenha certeza Que não te arrependerás jamais Preparo o mante-guri Pra matar A sede que trago Depois Me falha ao largo E das artes E picardias Que fizeste Estes dias Que foste o homem Da causa Com emoção Que extravasa Te conto Nas seis marias Me serve o mante-guri E venha Trozear comigo Sou teu pai Sou teu amigo Te abanca Aqui do meu lado Quero que sejas Resonado Tenha fibra E honestidade O respeito E a verdade Pra ser Também respeitado O respeito E a verdade Pra ser Também respeitado Me serve o mante-guri E vem Matear Comigo Escuta as coisas Que digo Vai aprendendo Vai aprendendo Vai Pois Quando o laço Da vida Repé Alarcando Afora Vais Precisar Sem demora De algum Conselho Do Marco Quem são as tuas parcerias De palco E também De parcerias De composição Eu tenho bastante parceiros, vamos dizer O principal deles se chama Júlio Rodrigues, que tu conhece bem Temos bastante trabalho junto Essa música é minha, do Mário Nenê e do Getúlio Silva Getúlio Silva que trabalha com Walter Moraes, aquela turma toda ali João Sampaio, tem Sérgio Sareto, que é lá de Brasília, um companheiro nosso Ele é um poeta extraviado do Rio Grande, com a alma do Rio Grande Porque não é gaúcho, mas virou gaúcho e acabou se tornando um poeta Através da nossa música E assim vai, a grande maioria são músicas de minha autoria também E os planos para o futuro, Marcos? Além desse CD Eu vou ter que ser bem sincero, como eu falei bem no começo do programa Eu estou renascendo hoje aqui de novo Eu nasci aqui e estou renascendo aqui de novo Estou retomando a minha trajetória na música Tinha dado uma... meio afastado, vamos dizer Me reconstruindo como ser humano para poder transmitir o meu canto com mais sinceridade Porque o artista não pode perder isso A sua essência e a sua alma Estou pronto agora de novo para o meu Rio Grande É isso aí Então vamos ouvir mais uma música De Vereda A véia e a gineta então para ver Me contaram uma história Para as bandas da vacaria Tinha uma véia coiunda E montava que a porfinha Lá na estância da grota Dava pau até na nuca Tentou montar ventena Ficou a véia maluca Tentou montar ventena Tentou montar ventena Vem a gineta Vem a gineta Leita, gaúcha Nono vestido Chapéu de bruxa Vem a gineta Sabia matéria Não, roxias e arra Vem a caldéria Vem a gineta Lenda gaúcha, nó no vestido Chapéu de bruxa, véia direita Sabe a matéria, não flocha as garras Vem a gaudéia A estância da ferradura sempre sangue e porquilhada Um bocudo no palanque pra mais uma gineteada Ela tem cola no sonilho e um sapo cai esganido Traz um revento no pulso e outro atado no vestido Traz um revento no pulso e outro atado no vestido Vem a gineira Lenda gaúcha, nó no vestido Chapéu de bruxa, véia direita Sabe a matéria, não flocha as garras Vem a gaudéia Vem a gineira Lenda gaúcha, nó no vestido Chapéu de bruxa, véia direita Sabe a matéria, não flocha as garras Vem a gaudéia, não flocha as garras Vem a gaudéia Cunhuta é velha, bacana o mundo da ser Faltou só pro Kai, né? É mesmo Marco Lima Essa velha é cunhuta E existiu de verdade Queria te agradecer Tu e aos teus parceiros musicais Por ter estado aqui com a gente no Galpão Nativo Eu que agradeço do fundo do coração Meu amigo Cachoeira E fico muito feliz De estar nessa nova fase da vida E começando com os amigos, né? Nós vamos encerrar este bloco Com mais uma música de Marco Lima E depois do intervalo Recebemos o grupo instrumental Pico Man Olha que ali ficha E depois do intervalo Me atrevi a perguntar A peonada de pronta O que faço da vida Que entreguei a palavra Do meu coração ao violão Que aguardava num canto do rancho A questão é saber Se deixar me envolver Pelo bem, pelo mal Mas que tal? Se o galpão pede lenha, sal O dagão acenha E a vida é um buçal Por meu lado a tristeza Sentam no silêncio Umas quantas de lua Que marcou na baleta As tropilhas que a dor lastimou No cavalo, as fechadas da linda As razões que se tem De castigo e chapéu De tormenta e suor Mas o pior É cuidar da manada Quando a tropa descarga Com um focinho no sal Amada bunda Amada bunda Me serve o mate Enquanto lá tem A cachorrada Lambendo a banda O gato mostra Que a vida gosta Um pouco mais Ademais amor Ademais amor A poesia tem La luz Pra nós Sabor Ademais amor Ademais amor A poesia tem A poesia tem Pra nossa luz A poesia tem Por meu lado a tristeza sentou no silêncio Umas pantas de lua E marcou na paleta as tropilhas que a dor lascivou E chamando as fechadas da vida As razões que se tem Me castiga o chapéu de tormento e suor Mas o pior é cuidar da manaca Quando a tropa desganha com um focinho no sal A malda pura Me sempre o mantém Enquanto não tem A cachorra Lambendo a bala O grano mostra Que a vida gosta Um pouco mais Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem la luz Pra nós Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem la luz Pra nossa dor Pra nossa dor Pra nossa dor A-mã-tra Ó-하-tra É um sur